Fala pessoal, desde Viana aqui de volta Hoje, dia 27 de abril de 2024 Aqui nesse fim de tarde, né? De sábado Vou mostrar pra vocês aqui o assunto das flores Esse assunto que a gente acompanhou Nessa evolução das águas Olha aqui onde é que tá as águas, pessoal Olha aqui, ó Olha aqui, que notícia boa Que ninguém tinha divulgado ainda Aqui na cidade eu não tinha ouvido falar não A sangria do açude das flores Ontem, deu uma chuva boa Aqui na região Aqui no radar Foi 40 milímetros E acho que foi chuva o suficiente Pra fazer o açude das flores sangrar Ainda com a lâmpada bem pequena Mas aqui, ó, já tá correndo água Eu vou mostrar o sangrador aqui, ó Olha aqui É o canal David Viana Olha aí, pessoal, ó, as águas Essas águas que vão em direção A barragem de Kixeramubim Né? Então, gratidão a Deus, pessoal Estamos vendo As águas Indo em direção à barragem de Kixerambim Essas águas que vão para o açude Banabuiu Daqui Desce pelo riacho pra barragem de Kixerambim Onde já tá sangrando E segue para o açude Banabuiu, pessoal Ó, tá bonito demais, hein? Compartilha, deixa seu like Qualquer chuvinha agora, né, pessoal? E é muita água para a barragem de Kixerambim Quem sabe aí Vamos ver Esse final de abril ainda Ou início de maio Bastante chuvoso Pra gente ver muita água descendo aqui Olha aí, ó Aqui, ó Uma sangria baixa Mas é muita água ainda descendo aqui Não sei o dia exato Que começou a sangrar, né? Mas Eu não tinha visto nenhum portal As notícias dessa grida Desse açude aqui Das flores Que fica Bem próximo aqui da barragem de Kixerambim, pessoal Aqui essas águas Pra chegar na barragem de Kixerambim É rápido É coisa de horas A barragem fica aqui, ó Nesse sentido aqui Atrás daquela serra ali, ó Então, graças a Deus Graças a Deus Tá bonito demais Show, hein? Compartilha, se inscreve no canal Desde Viana E mais um açude Em Kixerambim sangrando Graças a Deus Valeu